Hoje é dia de jogar o desafio especial dos peixes feitos de bloco. Fala galera, aqui é o Abbot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fish Feed and Grow. E novamente com um super desafio de evolução, hoje com o desafio dos peixes feitos de bloco. Ou seja, todo peixe que eu virar vai ser desse estilo aqui, feito de blocos, mano. E é o desafio da evolução, então no level 10 eu vira o outro, no level 20 eu vira o outro, até chegar no level 50 e virar o super monstro. Mano, eu não ia falar, mas eu vou falar que é o Godzilla feito de bloco. Então bora lá, bora caçar. E lembrando que eu tô jogando no modo insano e no modo difícil, os dois modos mais difíceis do jogo. Bora testar o ataque desse peixe feito de bloco 1.8, mano. É fraquinho, beleza? Opa! Olha o que eu sou me atacando! Vou te devorar também, mano. E galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E bora devorar esse amigão, que por estar no modo insano, ele não tá no level 1 não, mano. Ele tá grandão, ele deve tá lá pelo level 3, 4. Ó, olha o zoidão aí, ó. Sai fora, rapaz. Olha o tamanho do pedaço de carne dele. Vou destruir esse pedaço de carne e vou comer tudo. Eu preciso chegar no level 2. Level 2, boa demais! Opa! Ai, rapaz! Sai fora, mano! Ó, sai fora, peixe azul! Esse peixe azul doidão toda vez me dá trabalho nesse jogo. Ih, ferrou, vou morrer. Sai fora, mano! Nossa, eu tô sangrando! Ah, não acredito nisso! Sai fora, mano! Não! Ah, velho! Eu sabia que o modo insano não ia ser fácil. Será que eu consigo eliminar esses caranguejos aqui? Bora ver. Se for pra morrer, eu já morro logo, né, mano? Aproveitar que tô começando agora e bora arriscar. Ah, eliminou, é facinho! Olha, galera, acabei de descobrir uma nova fonte de alimento que eu nunca tinha pensado no jogo. Legal pra caramba! Eles dão um XPzinho, mais ou menos, né? É da Estrela do Mar. Os primeiros alimentos, os primeiros minutos de gameplay desse jogo são os mais chatos. Alguns momentos depois... Já tô no level 5, depois de caçar um monte de Estrela do Mar e Ouriços do Mar. Mano, não, não quero pegar tartaruga. Eu quero pegar esse bicho. Vou aproveitar que esse peixe verde dá muito XP e ele tá encrencado com a tartaruga aqui, ó. Eu vou eliminar ele. Deu certo, manos! Mano, eu sozinho nunca quis eliminar ele. Mas ele tava atacando a tartaruga e esqueceu que eu tava atacando ele e se lascou. Provavelmente, eu vou ganhar um level boa demais, um level meio. Ó, vou roubando a comida dos bimbos aqui, ó. Eles vão eliminando os outros bichos. Ah lá, ferrou! Ah, eu consigo sugar! Eu suguei um bimbos, mano. Calma. Bird! Nossa, os caras são muito bons. Ó, tô no level 7. Lembrando que no level 10... Olha, eu tô sugando eles mesmo. Uma quantidade de comida, mano! Caraca, uma quantidade de comida aqui! Que louco! Nossa, assim, eu vou chegar no level 10. Caramba, mano, que isso? Uma quantidade de comida. Calma. Isso, mano. Level 9, galera. Level 10. Olha isso! Que isso, mano. Do nada, virei o tubarão. Virei o tubarão de bloco. Mano, que sorte! Nossa, velho! Que esposse! Nossa, e tô no level 1. Vai ser mais difícil do que eu pensei, galera. Geralmente, eu chego no level 10, daí eu viro o peixe que era pra virar e continuo no level 10 e vou até o level 20 e viro o outro. Mas dessa vez, nesse desafio, eu volto ao level 1 e preciso chegar até o level 20 pra virar o outro peixe. Sorte que eu achei esse monte de massa aqui, mano. Vou pegar tudo e vou aproveitar. Vai ser um pouco mais difícil, mas bora tentar. Beleza, pelo menos já tô no level 6 com o super tubarão feito de bloco. Deixa eu dar um pulo e mostrar ele pra vocês, mano. Que legal! E, galera, é o seguinte. Eu criei um canal de shorts. Vai lá e me segue no canal de cortes e comenta a palavra secreta tubarãozão. Tubarãozão é a palavra secreta e eu vou saber que você veio do canal Abutgamer e se inscreveu lá no canal de shorts. Então o link tá nesse card, vai tá na descrição e também vai tá nos comentários. Vai lá e os primeiros mil inscritos vão ter uma surpresa maneirona. Corre lá e se inscreve antes dos mil. Bora pegar umas moreia doidona. Abriu a boca. Nossa, eu tiro pouco pra caramba, mano. Mas o ataque é super rápido. É bom pra caramba. E ele é grande, hein, galera? O tubarão de bloco é muito grandão. E tô acabando com as moreia. Bora comer tudo. Vamos lá. Eu quero o passo super rápido. Pega tudo. Moreia bestona. Não tá me atacando. Mano, esse bicho aqui, ele me dá muito trabalho. Pega ele. Vários vídeos, esse cara que é o escorpião do mar me eliminou. Dessa vez, quem vai me eliminar é eu. Esse doidão aqui. Deixa eu pegar a carne antes que a moreia doidona venha pegar de mim. E vai igual um louco mordendo o escorpião do mar. Nossa, eu não tiro quase nada dele, mano. Eu tiro um. Um, um dele. Pelo menos liberou bastante carne, ó. Aí, ó, doidão aqui, ó. Nossa, ele tira dizendo que ferrou. Ih, ferrou. Morrei. Meu Deus. Calma. Deixa eu pegar. Nossa, cara. Nossa, ele tá muito forte. Ferrou. Vou morrer. Calma aí. Mano. O cara tá forte pra caramba. Olha, roubou toda a minha massa. Eu vou voltar e vou te pegar, seu louco. O que esse peixe tá fazendo aqui? Eles nem são desse habitat. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Peguei. Esse peixe aqui, ele tem uma vida pequena. Ele ataca bastante. A força de ataque dele é boa, mas a vida dele é pequena. E ele tem bastante massa. Então, é um dos melhores peixes pra devorar, mano. Ó. O cara pegou minha massa. Eu não acredito nisso. Mano, bora ver o tubarão contra o escorpião do mar. É capaz do escorpião do mar ganhar dele. Caraca, o escorpião do mar tá muito forte, mano. Ele vai eliminar um tubarão. Deixa eu tentar sugar. Pega. Pega, 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 pega um pouquinho. Nossa, ele tá muito forte, forte. Caraca, mano. Olha o tamanho desse escorpião do mar, mano. Tá muito forte. O escorpião do mar vai dominar o oceano se eu não agir rápido. Se eu não agir rápido, o escolho do tamanho dele vai dominar. Tá o oceano. Ó. Tá todo mundo indo pra cima dele e ele tá devorando todo mundo, mano. Aqui. É bem isso que eu queria. Vem cá, mano. Nossa, esse aqui é habitat de megalodon, galera. Tem que tomar muito cuidado. Se bem que eu acho que o megalodon não me ataca, né? Porque eu sou o tubarão. Verdade. Ah, mano. O cara é doidão. Fica fugindo. Sai fora, mano. Para de fugir, seu louco. Nossa, o cara é fujão mesmo. Vai, cara. Boa, peguei. Agora nem eu não solto mais. Boa demais. Agora bora devorar e chegar no level 9. Level 10. Boa demais. Ó, está tirando soninho. Eu venho aqui e já elimino esse bestão. Ele já tava bem ferido. E sempre tomando cuidado, porque aqui é habitat de uns peixes muito fortes, mano. Boa, level 11. Lembrando que eu tenho que chegar no level 20 para virar o próximo peixe feito de bloco. Já vamos pegando toda a massa dele. Nossa, olha o tanto de massa, mano. Caraca, o que morreu aqui? Quando o bom daqui é que morre uns peixes grandão e sobra um monte de massa. Vamos lá. Falta só 6 levels para eu virar o próximo peixe. Boa, boa. Level 17. Ele realmente tava com uma vida grande, mano. Vou pegar o tubarão-baleia, galera. Foi lá. Foi quanto que eu tiro dele. Nossa, eu tô muito maior que ele. Que isso? Ah, 26, né? Tampouco, não. Bora eliminar o tubarão-baleia, pegar toda a massa dele e chegar no level 20. Boa demais. Vou sugar e vou virar level 20 e vou evoluir. Foi lá, mano. Que isso? Loco. Que isso? O que eu virei? Um tubarão de bloco preto? Vamos lá, mano. Que massa. Caraca. Ai, já tô no level 10. Já tô no level 11. Então eu nasci no level 10 de volta. Eu achei que eu ia zerar. Então eu nasci agora no level 10. Então eu preciso chegar até o level 30. Bora lá. Mano, esse cara aqui é forte pra caramba. Bora testar a força dele? Nossa, vai ser facinho. Vai ser muito fácil chegar no level 30 com esse peixe, galera. Bora aproveitar e eliminar esses caras fortão aqui, ó. Será que eu elimino esse já? Caraca, esse cara é muito forte, manos. Ó, mas esse aqui é muito mais forte. Mas eu vou eliminar também. Boa demais. Caraca, vou chegar rapidamente no level 30. Muito rápido. Ó, prognatodon. Nossa, o megalodon. Ah, mas eu acho que o megalodon não me ataca, né? Eu sou um tubarão também. Ah, rapaz. Galera. Ah, mas eu tô no level muito baixo. E se eu ajudar o megalodon a eliminar o prognatodon? Vai ser agora. Fui lá. Fui eliminado. Galera, tentei ajudar o megalodon a eliminar o prognatodon. E o prognatodon me eliminou. Beleza. Tô de volta. Voltei aqui. Me ferrei. Tentei eliminar o prognatodon no level 15. E me lasquei. Pelo menos eu voltei no level 10. Mano, será que eu consigo eliminar a Mob Dick? Talvez eu seja sugado por ela. Mas eu vou tentar. Ah, eu vou conseguir. Calma, só não fica perto da boca. Mano, eu perdi pro prognatodon com uma mordida. E vou eliminar a baleia com uma mordida. Com uma mordida não. Com várias mordidas, mas eu não fui engolido. Nossa, já apareceu outra aqui? Enferrou. Vou morrer. Meu Deus. Nossa, que Jesus grudou que ela tirou de mim. Nossa, se ela me der uma mordida eu morro. Morri. 20 minutos depois. Bora lá achar a Mob Dick ou os tubarões baleia. Tubarão baleia é bom também. Até melhor, galera. Vou comer um pouco de tubarão baleia. Chegar no level 25. Daí depois eu vou pras Mob Dick. Isso aí, é bem melhor mesmo. Melhor estratégia do mundo. Aí, cara. Caraca. Aqui é o tubarão baleia. Dá pra comer mais um. Nossa, eles vão spawnando do meu lado. Olha que louco, galera. Ah, assim eu vou pra rapidão. Bora atrás da Mob Dick, que é o melhor alimento que tem, galera. E ela vai spawnando rápido também. Ó, mais um tubarão baleia. Doidão. Abriu a boca. Abriu a boca e eliminou. Boa demais. Mais um. Olha só, mano. Cadê as Mob Dick? Galera, não tô achando a Mob Dick. Aqui é ela. Nossa, ela tá quase fora do... Ela tá fora já do oceano congelado. E eu tô maior que ela. Elimina a doidona e bora chegar no level 30. Ih, não deu em nada. Ah, será que é no 40, então? Ih, rapaz. Mas eu achei que no 40, daí eu já ia virar o bãozão lá. É só ver o vulto e ir pra cima. Abriu a boca. Mil. Mil. Olha, tira 700. Ela quase me elimina. Level 34. Nasceu de novo. Agora é bom. Boa demais. Level 36. Cadê ela? Ih, agora eu soube. Aqui. Level 40. Eu acho que eu viro. Mano, eu acho que já vai ser o Godzilla, hein? 39. Só mais uma. Galera. Bora. Virar o Godzilla. Foi lá. Deu certo. Que isso? Mano, virei o Godzilla. Cara, olha que bicho esquisito. Já tô no level 10 também. Virei o Godzilla. Qual que é essa habilidade desse doidão? Galera, esse daqui é o peixe Godzilla. Então, vamos ver quanto que ele ataca. Nossa, ele tira pra caramba. Ele tem um ataque tipo de um tubarão, né? Ele tem vários ataques seguidos. Comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Peixe Godzilla. Peixe Godzilla é a nossa palavra secreta. Agora, o objetivo vai ser eliminar o Megalodon, o Prognatodon e o Escorpião. É, galera, aquele Escorpião. Eu tô com mais vontade de eliminar aquele Escorpião do que o Megalodon e o Prognatodon. Por quê? Porque aquele Escorpião, mano, ele tá muito forte. Eu acho que ele tá mais forte que o Megalodon, aquele bicho lá. Será que eu tento eliminar o Mob Dick, galera? Vou dar uma mordida. Bora ver. Ah, vai dar. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, galera. A boca dele é pequena, mas ele é muito forte. A boquinha dele que não é muito grande, ó. Ó, bem doidão, galera. Bora atrás do Prognatodon, Megalodon e daquele Peixe Escorpião. E vai ser a primeira vítima do Peixe Godzilla. Que isso? Ah, os dois. De primeira já, mano. Já vou eliminar os dois. Já eliminei o Prognatodon e agora vai ser o Megalodon. Nossa, eu tô muito grande, mano. Não dá nem pra ver ele direito. Olha lá. Nossa. Olha, apareceu aqui de novo. Olha fora o seu doidão. Nossa, eu tiro 7 mil. O que é isso? Olha isso, galera. Calma, deixa eu mostrar melhor. Olha isso daqui. Agora, o alvo final. O peixe mais forte desse oceano. Que é, incrivelmente... Cadê ele? Eu acho que ele tá vivo ainda. O Peixe Escorpião. Peixe não, né? É o Escorpião do Mar, né? Tem nada de peixes aqui. Olha o tamanho dele, galera. Olha isso aqui, mano. Cadê? Já bugou tudo. Queria que ele me mordesse pra ver quanto que ele tá atirando. Pode me morder, mano. Vem, rapaz. Aí, vai sair. E vou... Eliminar o maior de todos. Bom demais. Vou pegar um pouquinho de carne dele. E, galera, seguinte. Esse daqui é o Godzilla do Mar. Godzilla de bloco do mar, mano. Godzilla feito de bloco. Manos, que massa. Olha ele aí, galera. Lindo demais. Então, galera, seguinte. Concluímos o desafio. Comecei como o peixe de bloco. Virei o tubarão de bloco. Depois o super... Acho que era o Megalodon de bloco. E, agora, eu sou o Godzilla feito de bloco. Galera, parece um lagartão. Olha isso. Mano, olha isso. Parece aqueles lagartos tomando sol, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E não se esqueça, me segue no meu canal de shorts. Eu criei um canal de shorts. Isso se chama a Boot Gamer Shorts. O link dele tá na descrição, nos comentários. E aqui em cima, nos cards. Assista os vídeos, comenta lá e me segue. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau.